Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco aqui em oração, assentados mesmo. Pai querido que estás nos céus, nós estamos aqui em teu nome, para adorar-te em espírito e em verdade. Te agradecemos por todos aqueles que o Espírito Santo trouxe até aqui. Pai, alimenta-nos com a tua Palavra, Pai, derrama sobre nós a luz celestial, que o Espírito Santo nos conforte, que o Espírito Santo venha trabalhar no coração daqueles que aqui estão. Abre a nossa mente também para entendermos a tua Palavra e os tempos e dias em que estamos vivendo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Hoje nós vamos estudar o tema sobre um cordeiro com voz de dragão. Queridos, existe uma parceria entre os dois poderes que a Bíblia menciona. Em Apocalipse capítulo 13, nós lemos sobre dois animais. Vocês sabem que em profecia um animal representa um reino, um poder. E a Bíblia apresenta em Apocalipse 13, uma parceria entre dois poderes representados por dois animais. E aqui nós lemos. O animal que sobe da terra, e vi subir da terra outro animal, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exercendo todo o poder do primeiro animal, na sua presença, e faz que a terra toda e os que habitam adorem o primeiro animal, cuja chaga mortal fora curada. Vocês percebem que aqui existem dois animais. Um que foi ferido de morte, e o outro que está tentando trabalhar na recuperação do animal que foi ferido de morte. São dois poderes mundiais. O animal que subiu da terra, é representado como sendo um cordeiro com dois chifres, mas que tem a voz de dragão. Não é um cordeiro. É um cordeiro parecido com um cordeiro, que tem dois chifres, mas a voz é de dragão. Então, vocês podem perceber neste animal que representa uma nação que surgiu no planeta terra, como sendo uma nação que seja uma mescla do cristianismo com o ocultismo. Uma mescla daquilo que Jesus Cristo apresenta no cristianismo, e daquilo que Satanás apresenta através das filosofias ocultas. Queridos, essa parceria que existe entre o animal que subiu da terra e o animal que subiu do mar, é uma parceria muito visível em nossos dias. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 1, que o animal que subiu do mar representa o poder papal, tendo sete cabeças e dez chifres. E nós entendemos pela profecia que o animal que subiu da terra representa os Estados Unidos da América do Norte. O cordeiro com voz de dragão representa uma nação que surgiu depois que a primeira potestade, o primeiro poder foi ferido de morte em 1798. Quem em 1798 estava surgindo no mundo como nação e foi reconhecido oficialmente pela França? Os Estados Unidos da América do Norte. Eles foram reconhecidos oficialmente pela França como nação em 1798. Nós lemos no livro Grande Conflito, página 440. Que nação do novo mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força, de grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma nação, satisfaz as especificações desta profecia. Ela aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Essa é a nação que foi reconhecida oficialmente em 1798, que foi o mesmo ano em que o poder papal recebeu a ferida de morte. Quando Napoleão Bonaparte enviou seu general, general Bertier, a atacar Roma, cercou Roma e prendeu o Papa Pio VI. Isto foi em 1798. Porém, nesse mesmo ano, a mesma França que derrubou o papado, também reconheceu uma outra nação, os Estados Unidos da América do Norte. No mesmo ano, dois grupos estavam presentes na colonização da América do Norte. Assim como no ventre de Rebeca existiam dois bebês, Jacó e Isaú. E essas duas crianças representavam duas filosofias, uma santa e uma profana. Assim como existia uma luta no ventre de Rebeca entre Jacó e Isaú. Assim também, desde o nascimento da nação americana, existe dentro dela uma tensão entre o santo e o profano. Dois grupos trabalharam para formar e colonizar a nação americana. Um é chamado de um grupo cristão, os puritanos que vieram da Europa. No navio Mayflower, em 1620, vieram com o alvo e com o sonho de criar um país sem rei e sem papa. Foi assim que eles pensaram e planejaram. Porém, um outro grupo veio também para os Estados Unidos da América do Norte na mesma época. Era um grupo de maçons. Portanto, queridos, os cristãos e os maçons estavam unidos no mesmo projeto de colonizar a América. E hoje nós podemos ver na profecia, quando Deus disse que esta nação americana é representada por um cordeiro, mas que tem voz de dragão, você vê perfeitamente a mescla do cristianismo com o satanismo. Do cristianismo com o ocultismo, do santo com o profano. Esta nação que se diz cristã, há poucas semanas queimou um monte de bíblias no Afeganistão. Como pode um governo, como o governo dos Estados Unidos, autorizar a queima de muitas bíblias no Afeganistão, quando ali existem soldados americanos, cristãos, e que estavam, queridos, muito chocados, muito chateados pela decisão do governo. Vocês podem perceber que existe uma mescla no governo americano de cordeiro e dragão. Na realidade, não existe a religião cristã no governo americano. O governo americano tem uma religião. Embora a Constituição americana diga que há uma separação entre igreja e Estado, o próprio governo americano tem uma religião, mas não é a religião cristã. É a religião da maçonaria. Queridos, a cidade do Vaticano e a cidade de Washington, segundo a Bíblia, se aproximariam. Existia um abismo entre essas duas nações, entre essas duas potências. Um abismo quase que intransponível. Mas a profecia bíblica diz que eles se aproximariam e trabalhariam juntos no tempo do fim, um edificando o outro, um promovendo o outro. Quando você vê a cidade de Washington, a planta da cidade de Washington, você descobre que todas as avenidas da cidade de Washington, elas foram construídas na forma de compasso e na forma de esquadro. Quando você estiver visitando a cidade de Washington, você lembre que as avenidas da cidade são em forma de compasso e esquadro. Este é o símbolo da maçonaria, o compasso e o esquadro. Portanto, queridos, a cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, é um grande monumento ao Deus da maçonaria. Camufladamente, Satanás está sendo adorado através desta capital que representa a nação número um do mundo. Quando você presta atenção na planta da cidade de Washington, você descobre que existe uma estrela de cinco pontas, uma estrela de cinco pontas exatamente em cima da Casa Branca. Em cima da Casa Branca, existe a estrela de cinco pontas, chamado de pentagrama, representando a cabeça do bode de Mendes. E a boca do bode está exatamente em cima da Casa Branca. Vocês podem observar, aí nós temos a planta da cidade, a estrela de cinco pontas, exatamente a ponta mais baixa, que está em cima da Casa Branca. Nós sabemos que quem fala pela nação é a Casa Branca, é o presidente. Por isso a Bíblia diz que a voz deste animal é voz de dragão. Porque quem construiu a cidade de Washington foram os maçons. Quem construiu a Casa Branca foi o maçom, o arquiteto. Os presidentes dos Estados Unidos, eles tomam posse e fazem um juramento em cima da Bíblia. E quando eles fazem um juramento em cima da Bíblia, diante do mundo, parece que é um país cristão e é um presidente cristão. Mas, queridos, A Bíblia sobre a qual o presidente faz o juramento no dia da posse é uma Bíblia maçônica. É a mesma Bíblia sobre a qual o primeiro presidente americano, George Washington, fez o seu juramento há muitos anos atrás. Esta Bíblia maçônica, ela é guardada na loja maçônica de Nova York. E é trazida, então, sempre que há uma posse de presidente lá na cidade de Washington, a Bíblia é trazida e ele faz o juramento. O que significa o presidente dos Estados Unidos fazendo o juramento em cima de uma Bíblia maçônica? Que ele está compromissado, ele está comprometido com as filosofias e com os projetos da maçonaria e do Illuminati. Meus queridos, a cabeça do bode, que está exatamente em cima da Casa Branca, é o deus da maçonaria e é o deus do governo americano. Qual é o nome dele? Antigamente, ele era chamado de Baphomet. Baphomet é um deus que tem, cabeça de bode, chifres, tem seio de mulher e tem órgãos genitais de homem. Esse deus representa a mistura do sexo masculino e feminino. queridos, o deus Baphomet é um deus que aprova o homossexualismo, o lesbianismo, não é de admirar como o governo americano apoia, aprove e incentive o homossexualismo. não é de admirar como a Suprema Corte dos Estados Unidos apoia o aborto, a matança dos babies, das crianças e apoia também os casamentos gays, que estão ocorrendo em muitos estados americanos. Por que? O deus do governo americano é o deus Baphomet. Mas existe um outro nome conhecido, usado para este deus que está na Bíblia. Ele está em Apocalipse capítulo 9, verso 11, pelo nome de Abaddon. Abaddon é o nome do deus da maçonaria retirado da própria Bíblia. Apocalipse capítulo 9, verso 11, diz que Abaddon é o nome do anjo do abismo. Um dia eu estava pregando esta mensagem numa cidade e na saída um amigo chegou até mim e disse, pastor, eu sou maçom e eu sabia que o nome do deus da maçonaria era Abaddon. Mas eu não sabia que Abaddon é o anjo do abismo, é Satanás. Isso eu não sabia. Fiquei sabendo hoje. Queridos, muitos são enganados. Muitos adoram Satanás conscientemente. E outros adoram Satanás inconscientemente. Para Satanás, tanto importa se o adoram conscientemente ou inconscientemente. Ele quer ser adorado, de qualquer forma, de qualquer jeito. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos são e foram maçons. Vocês poderão encontrar, então, a lista dos presidentes dos Estados Unidos. É uma lista imensa. Desde George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, até o presidente atual, Barack Obama. São maçons. E é interessante que alguns presidentes que não foram maçons foram exatamente aqueles que foram mortos. Abrão Lincoln, que foi assassinado no ano de 1865. Não era maçom. John Kennedy, que foi assassinado em 1963. Não era maçom. Ronald Reagan, que recebeu um tiro, não era maçom. Mas se tornou maçom logo em seguida, na sua segunda gestão. Queridos, o governo americano tem um compromisso com os projetos da maçonaria e do Illuminati. Isto quer dizer que os presidentes americanos, eles não agem por si mesmos. Eles foram financiados pelo Illuminati. E eles estão comprometidos com a nova ordem mundial, que é um projeto do Illuminati. Os grandes ídolos maçônicos que existem na cidade de Washington. Vocês já ouviram falar de todos estes grandes ídolos maçônicos? Só que quando você visita os ídolos maçônicos de Washington, você não percebe que são ídolos maçônicos. Você os visita como monumentos. Monumentos em homenagem aos grandes homens da nação. Nós temos, por exemplo, o Obelisco. O Obelisco de Washington, que é o maior monumento fálico do mundo. Esse Obelisco de Washington representa o deus Osíris do Egito, o deus Sol. A cidade de Roma tem 13 obeliscos. Existe um obelisco em frente à Catedral Basílica de São Pedro, no Vaticano. Em frente à Catedral Basílica de São Pedro, no Vaticano, existe um obelisco. Mas existem 13 na cidade. De frente para o Capitólio americano, existe também um obelisco. Este é o símbolo do deus da maçonaria. O deus da maçonaria é adorado através de símbolos. Repetimos, é o maior monumento fálico do mundo. Por que monumento fálico? Monumento ao falo. Falo, se você for no dicionário, você pode descobrir que falo é o órgão genital masculino. Esse é um monumento em adoração ao órgão genital de Osíris, deus Sol Egípcio. O deus da maçonaria. Outros monumentos maçônicos na cidade de Washington, o Pentágono. O Pentágono não é nada mais, nada menos do que um enorme talismã de guerra. É um pentagrama. Outro monumento, a Estátua da Liberdade. Todas as pessoas que visitam a cidade de Nova York, fazem questão de visitar a Estátua da Liberdade. Mas, queridos, a Estátua da Liberdade é o maior trote na história da humanidade. Por que trote? Porque não é a Estátua da Liberdade. É a Estátua da Deusa da Razão. A Deusa da Razão foi o Deus escolhido em lugar do Deus da Bíblia. Lembram-se vocês que na Revolução Francesa, 1789, quando queimaram as Bíblias na Revolução Francesa, quando fecharam as igrejas, eles aboliram a religião na França e elegeram no lugar de Deus, uma mulher prostituta, carregando-a como numa procissão pelas ruas da França e entronizando-a na Catedral de Notre-Dame como sendo a Deusa da Razão. A Deusa da Razão representa o Deus do Iluminismo, o Deus do Illuminati. E, queridos, a Estátua da Liberdade é a Deusa da Razão. Foi um presente dado pela loja maçônica da França aos Estados Unidos, esculpida por um maçom. Outros monumentos existem. É interessante, queridos, que Satanás quer ser adorado de uma forma camuflada. Eles fizeram questão de colocar o grande selo da maçonaria na nota de dólar. Quando as pessoas estão manuseando a nota de dólar, consciente ou inconscientemente, elas estão visualizando uma pirâmide chamada pirâmide inacabada, tendo em cima, no topo da pirâmide, o olho chamado olho de Lúcifer, ou olho de Horus. Essa pirâmide inacabada, ela precisa ser acabada, ela precisa ser completada, mas ela só será completada quando a nova ordem mundial for estabelecida. A velha ordem mundial que hoje existe, precisa ser minada, destruída, enfraquecida, para se estabelecer a nova ordem mundial. Quando a nova ordem mundial for estabelecida, queridos, completou-se, então, a pirâmide inacabada. Este é o sonho americano contido na nota de dólar. Este é o sonho do Iluminati. Este é o sonho jesuíta. Este é o sonho do Vaticano. O sonho do Vaticano se tornou o sonho americano. E o grande selo dos Estados Unidos, que é esta pirâmide inacabada com o olho de Lúcifer, também é o selo da maçonaria. Como, queridos, poderíamos perguntar? Como uma nação adotou como o grande selo da nação o selo da maçonaria? Resposta, porque a maçonaria é uma religião que tem um Deus. Ao Abaddon, de Apocalipse 9 e 11, chamado na Bíblia de o anjo do abismo, o dragão, Satanás, o diabo, que engana todo mundo. Sabem, queridos, a nota de dólar recebeu este grande selo no ano de 1935, no governo de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, em 1935, introduziu este grande selo na nota de dólar. Porém, desde 1782, o Congresso americano votou oficialmente que este seria o selo dos Estados Unidos. 1782. Faz muito tempo. Porém, este selo só foi introduzido na nota de dólar no ano de 1935. No pé da pirâmide, queridos, vocês vão encontrar uma frase Novos Ordo Seclorum. Está em latim, que quer dizer Nova Ordem Mundial. O presidente Bush, pai, foi o primeiro presidente que começou a falar abertamente sobre a Nova Ordem Mundial. E depois os outros presidentes começaram a falar. E depois também, queridos, o próprio Papa Bento XVI começou a falar na Nova Ordem Mundial. Hoje, a expressão Nova Ordem Mundial é uma expressão comum que você vê nas revistas e também nos jornais. Mas este é o sonho americano. O que é a Nova Ordem Mundial? É a globalização do governo, é a globalização da economia, é a globalização da religião. A Nova Ordem Mundial, ela se estabelece em cima de um tripé. Governo Mundial, economia mundial e religião mundial. E este sonho está sendo perseguido pelo governo americano. O governo americano trabalha em parceria com o Vaticano. O Vaticano não tem um exército para lutar suas guerras. Mas o exército americano, a maior potência militar do mundo, está à disposição do Vaticano para fazer com que todo mundo se ajoelhe diante do poder papal. Aquele poder que surgiu e que foi ferido de morte em 1798, mas que começou a ser popular novamente no ano de 1929. A popularidade papal começou a crescer de novo, quando a ferida mortal começou a ser curada em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão entre o Vaticano e Benito Mussolini na Itália. Portanto, queridos, de 1929 para cá, a popularidade papal está crescendo, crescendo e alcançou o clímax com João Paulo II. E agora o Papa Pinto XVI está colhendo as consequências da popularidade alcançada por João Paulo II. Nova Ordem Mundial. O grande selo dos Estados Unidos, portanto, tem em cima o olho que tudo vê. O olho que tudo vê está presente em muitas catedrais, em muitas igrejas, em muitos bancos. A data de 1776 está no pé da pirâmide. Interessante que a data da declaração da independência americana é 1776. E a data em que o Illuminati foi fundado também é 1776, dia 1º de maio. As pessoas que olham para o selo americano entendem que 1776 lembra a declaração da independência. Porém, aqueles que conhecem a história do Illuminati sabem que lembra o ano da fundação do Illuminati. A Bíblia diz que este poder falava como o dragão e exerce todo o poder do poder papal, do primeiro animal. O animal que subiu das águas em Apocalipse 13 representa o Vaticano. E o animal que subiu da terra representa os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos fariam com que o mundo todo adore ao poder papal, ao primeiro animal cuja chaga mortal fora curada. Em 1861, Abrão Lincoln foi escolhido como presidente dos Estados Unidos. Um homem de Deus. Um homem que lia a Bíblia. Um homem que orava. Um homem honesto. Uma característica do caráter de Abrão Lincoln era honestidade. Queridos, ele trabalhou contra a implantação do Banco Central americano. Isto desagradou o Illuminati. O Illuminati promoveu a guerra americana para derrubar Abrão Lincoln. Jogando o sul contra o norte. Mas, pela graça de Deus, Abrão Lincoln, que estava com o norte, venceu o sul. E Abrão Lincoln deixou escrito. Eu não estou lutando contra o sul. Eu estou lutando contra o Vaticano. Abrão Lincoln tinha um amigo pessoal, Charles Chiniqui. Que foi por 50 anos padre romano. E ele disse para Charles Chiniqui. Charles, se algum dia alguém me matar, pode saber que foram jesuítas. E ele deixou isso por escrito. Queridos, Abrão Lincoln ganhou a guerra civil. Mas, dois anos depois, ele foi assassinado. Em 1865, ele foi morto. Quando encontraram um dos... Era uma dupla assassina. Um morreu logo em seguida. Mas o outro fugiu. E quando foi encontrado, ele estava escondido no Vaticano. Fazendo parte da guarda pessoal do Papa. Então, ele foi deportado de volta para os Estados Unidos para ser julgado. Foi julgado. Mas não foi condenado. Queridos, desde que Abrão Lincoln foi assassinado. E o governo americano entendeu que existia por trás uma trama do Vaticano. Os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com o Vaticano. Em 1867. De 1867 para frente, passou a existir um abismo entre o Vaticano e os Estados Unidos. E esse abismo permaneceu por muitos anos. Até 1984. O que que aconteceu em 1984? Ronald Reagan. Ele enviou, com apoio do Congresso, o embaixador americano William Wilson para o Vaticano. Representando os Estados Unidos. Em 1852, o Papa Pio IX enviou um bloco de granito como presente do Vaticano para ser colocado naquele monumento de Washington. Naquele obelisco. A nação americana estava tão revoltada contra o Vaticano, que recusou o bloco de granito. Então, eles colocaram esse bloco de granito dentro de um armazém. Deixaram guardado lá. A população descobriu onde estava. Foram lá. E com um guindaste, guincharam e guindaram aquele bloco de granito jogando no fundo do rio Patômaco. Tal era a revolta. E o abismo que existia entre o governo americano, a população americana e o Vaticano. Porém, as coisas começaram a mudar nos Estados Unidos. Em 1951, o presidente Harry Truman pediu ao Senado americano para aprovar a indicação de um embaixador americano, um Vaticano. E foi rejeitada a sua proposta. Em 1960, o povo americano elegeu o primeiro presidente católico, John Kennedy. Viu como mudou? A América foi mudando. E agora, o primeiro presidente católico, os jesuítas viram nele como sendo um aliado. Um forte aliado. Só que, John Kennedy disse para 300 pastores protestantes no Texas, antes da sua eleição. Ele no Texas, na campanha eleitoral, os 300 pastores disseram, mas você é católico, nós somos protestantes, como é que nós poderemos apoiá-lo? Ele disse, eu sou mais americano do que católico. E se um dia eu tiver que fazer uma decisão em que a minha religião terá influência sobre a minha decisão como presidente, eu renunciarei à presidência. E ele recebeu o apoio dos 300 pastores e ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, em 1960. Queridos, em 1963, John Kennedy resolveu romper as relações do governo americano com o Banco Central americano. O Banco Central americano, conhecido como Federal Reserve Bank, tinha autorização de imprimir o dinheiro americano, o dólar. E John Kennedy resolveu não mais pegar dinheiro com o Federal Reserve Bank, mas imprimir, por conta do governo, o próprio dinheiro. E ele imprimiu 4,2 bilhões de dólares. Em 1963. Seis meses depois, ele estava morto. Por um agente da CIA. A propósito, queridos, quem fundou a CIA foi um Knight of Malta, cavaleiro do Vaticano, chamado Bill Donovan. Em 1980, o Papa João Paulo II visitou os Estados Unidos, Ronald Reagan saiu da Casa Branca e foi ao aeroporto em Miami para receber o Papa. Nunca o presidente americano saiu da Casa Branca para receber qualquer presidente, qualquer líder mundial. Mas no caso de João Paulo II, Ronald Reagan saiu da Casa Branca e foi receber o Papa no aeroporto. Isso aconteceu também com George Bush, foi receber o Papa Bento XVI em 2008, no mês de abril. Foi receber o Papa Bento XVI no aeroporto. Fica fácil do mundo ver quem é a maior autoridade do mundo reconhecida pelo governo americano. Isso está claro. A quem o governo americano presta homenagem? Não existe mais um abismo entre esses dois poderes. O poder que subiu do mar e o poder que subiu da terra. Essas duas nações, separadas antigamente, estão unidas como nunca. Quando o Ronald Reagan recebeu o apoio do Congresso americano para enviar o embaixador William Wilson como embaixador para o Vaticano, a votação foram 81 votos contra 13. Como mudou a cabeça do Congresso americano? Vocês sabem, queridos, que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem nove jurados. Há 30 anos atrás, dos nove juízes, um era católico. Hoje, dos nove juízes, seis são católicos. Uma grande mudança ocorreu na América. Isso que vocês estão vendo, presidente americano assistindo a um funeral papal, isso nunca aconteceu antes. Vocês veem que na morte de João Paulo II, foram para o funeral, a cerimônia funeral, o presidente George Bush pai, George Bush filho e Bill Clinton. Jimmy Carter queria ir, mas não deram uma vaga para ele no avião. Senão seriam quatro presidentes americanos. E não somente eles foram ao funeral, mas como também eles se ajoelharam diante do corpo de João Paulo II, reconhecendo-o como líder mundial. O próprio grande pastor, famoso mundialmente Billy Graham, disse que o Papa é a voz moral do mundo. Os Estados Unidos e a religião protestante e o protestantismo americano, está intimamente ligado e comprometido com o Vaticano. Isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes de um presidente americano se curvar diante de um Papa. Há pessoas que dizem que não há sinais da breve volta de Jesus. Mas eu quero dizer a você, meu querido, que eu estou ouvindo passos de um Deus que está voltando. Eu estou ouvindo passos de um Jesus Cristo, rei da glória, que está voltando. Só ele é Deus. Só ele é digno de toda adoração. Deus está à procura de um povo que ouse ficar em pé diante de Deus e não se ajoelhe diante das autoridades humanas e diante daquele que se proclama Deus na terra. Isso que está acontecendo não aconteceu nunca antes. A Constituição americana faz separação entre igreja e Estado. Porém, no mês de abril de 2008, o presidente George Bush convidou o Papa Bento XVI para vir aos Estados Unidos para celebrar na Casa Branca os seus 81 anos de idade. E o presidente Bush fez uma festa com 9 mil convidados, a maior festa já realizada na Casa Branca. Para que tudo isso? Para mostrar ao mundo a amizade e o compromisso que existe hoje entre o governo americano, que adora Abaddon, adora o Deus representado pelo obelisco. E o poder papal, que também adora o Deus representado pelo obelisco. O obelisco representando o Deus egípcio, Deus Sol, chamado Osíris, está na frente da Basílica de São Pedro. O obelisco representando o Deus Osíris, Deus Sol egípcio, está na frente do Capitólio. Então, queridos, esses dois poderes mencionados em Apocalipse 13, estão unidos como nunca. E são passos de um Deus que está voltando. A palavra de Deus diz em Apocalipse 13, verso 8, Quem não vai adorar ao poder papal sustentado e apoiado militarmente pela maior potência do mundo? Os Estados Unidos. Quem ousará ficar em pé e não se curvar diante do poder papal? Quando essas duas potências, a maior potência religiosa do mundo e a maior potência militar do mundo, essas duas potências estão unidas, forçando presidentes, rainhas e reis, a se curvarem e a reconhecerem o líder mundial. Quem ousará ficar em pé? A Bíblia diz, E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Os que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro se ajoelham e adoram. Mas existe um povo, cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que amam a Deus, guardam seus mandamentos e têm a fé de Jesus. Estes dirão, Só a Deus nós adoramos. Só Ele é digno de receber toda a adoração, porque Ele é o Santo de Israel. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus está procurando homens e mulheres, de fibra, de coragem, de fé, para anunciarem ao mundo que só Deus pode ser adorado. E Jesus Cristo virá muito em breve, porque já estamos ouvindo os passos de um Deus que está voltando. Eu acredito nesse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito em Jesus Cristo que criou céus e terra. Eu acredito neste Jesus Cristo que se tornou o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Eu acredito nesse tempo em que as pessoas creem no ocultismo, na astrologia, nesse tempo em que o mundo está caminhando para o estabelecimento da nova ordem mundial. Deus tem um povo que acredita na sua palavra, a palavra infalível, a Bíblia Sagrada. E é obediente aos mandamentos do nosso Deus, nosso Pai. Eu acredito em Jesus.